Tranquilidade, 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 tranquilidade Tá ligado né mano, tá ligado, tá ligado né mano É o bonde dos Estevam, é o bonde dos Estevam Valeu o menor, valeu o menor, valeu o bonde dos Estevam geral Alô Fenaji, ela é churro, alô Fenaji, ela é churro, alô Fenaji, ela é churro É o bonde dos Estevam Tá ligado né mano, é o bonde dos Estevam Tá ligado né mano Alô Fenaji, ela é churro, valeu o menor Valeu o menor, valeu o menor, valeu o bonde dos Estevam geral Alô Fenaji, ela é churro, alô Fenaji, ela é churro Valeu o menor, valeu o menor, valeu o bonde dos Estevam geral É o bonde dos Estevam É o bonde dos Estevam É o bonde dos Estevam Tá ligado né mano É o bonde dos Estevam É o bonde dos Estevam Tranquilidade, tranquilidade